Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Ótima terça-feira! E lembrando que nesta terça sorteio da Copa do Brasil para verificar quem será o adversário do Esquadrão de Aço. CBF TV transmite a partir das 15 horas, beleza? Meus amigos, é o seguinte, deixe seu like, arrebenta e joga duro e compartilhe o link também nos seus grupos das redes sociais, WhatsApp, Telegram, para fortalecer cada vez mais o nosso canal e aproveito também e peço sua inscrição se você ainda não se inscreveu, beleza? Vamos para as informes do Esquadrão, né? Bahia chega a aproveitamento de 63%, supera 2015 e tem seu melhor início de Série B na história. Meus amigos, eu vou trazer aqui um outro gráfico o que mostra que o Esquadrão de Aço em 2022 na Série B tem 63,3%. O Bahia subiu em 2010 e 2016 com índices iniciais nas 10 primeiras rodadas, inclusive menor. Agora, você pode pensar, então Wendel, isso aí não quer dizer nada, quer dizer muita coisa, meus amigos. Quer dizer muita coisa, sabe por quê? Este ano é o ano que a Série B está muito competitiva, né? Cinco grandes equipes do futebol brasileiro estão nela e só tem quatro vagas. Posso falar para você, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco, Esporte. Então, nós temos aí, sinceramente, uma grande competição que envolve cinco grandes equipes do futebol nacional e ainda as surpresas que podem acontecer, eu acho que não vai acontecer. Para mim, os quatro classificados estão entre os cinco, mas pode acontecer sim, nós estamos somente na décima rodada. É por isso que mesmo na subida do Bahia em 2010 e quando o Bahia subiu em 2016, que nas dez rodadas o Bahia teve um rendimento menor, isso quer dizer sim algo muito importante, já que a Série B está tão competitiva em 2022, nada melhor do que ter um aproveitamento de 63%, beleza? Que supera 2015, na qual o Esquadrão de Aço não conseguiu subir. Está aí na tela, o Bahia em dez rodadas fez 60%, mas não conseguiu subir, só subiu em 2016. Beleza, meus amigos? Voltando aqui para a nossa pauta jogando Arrebentando Duro, Rezende vai ser reavaliado no Bahia após sentir dor muscular e Guto diz que lesão preocupa. O jogador, eu acho que é nesta terça-feira que terá sim a resposta concreta. concreta, se vai para o jogo ou não. Quarta-feira o Bahia joga 21 e 30, então se ele não estiver ali no grupo treinando nesta terça, trabalhando normalmente, dificilmente o Rezende irá para o jogo. O Bahia vai sentir muita falta, o jogador tem qualidade, é um jogador que eu já falei aqui, que é nível Série A, se destaca na Série B, tem um poder de marcação muito forte e o Bahia vai ter que fazer algum tipo de estratégia para justamente diminuir esta ausência que será sentida do atleta Rezende. Eu acredito, meus amigos, em uma provável escalação do Bahia, mesmo que ainda nós temos os treinamentos da terça, o apronte está quarta-feira também, mas eu acredito que o Esquadrão de Aço tem algumas dúvidas. Eu vou colocar aqui as dúvidas que eu tenho, por exemplo, vocês podem colocar nos comentários se vocês concordam com estas dúvidas ou qual jogador você colocaria nesta provável escalação do Esquadrão de Aço. Está aí a primeira dúvida que eu teria e eu queria ver se você concorda, pode colocar nos comentários aí. Nós temos o Danilo Fernandes e o Douglas Borel, eles irão para o jogo. Agora, lateral esquerda, Luiz Henrique ou Djalma? O titular do último jogo contra o Cristiúma foi o Djalma, o Luiz Henrique entrou no segundo tempo, mas não foi no lugar do Djalma, beleza? Então, é uma dúvida que pode surgir e se você acha que é o Djalma ou o Luiz Henrique, pode colocar aí nos comentários, fiquem à vontade, beleza, meus amigos? Eu acho que é uma das dúvidas de Guto, né? Uma das dúvidas que pode estar aí perambulando pela cabeça do Guto Ferreira. O meio de campo não, voltando aqui para a zaga, né? A zaga do Bahia. Didi Luiz Otávio. Didi, claro e evidente, está lá no jogo, ele esteve no jogo contra o Cristiúma, o Ignacio foi expulso, não vai jogar. É a grande oportunidade do Didi, viu, meus amigos? A grande oportunidade. Ele entrou muito bem no jogo difícil contra o Cristiúma e agora contra o Sport, provavelmente ele vai fazer aí o jogo todo. E se jogar bem, jogar forte com personalidade, eu acho que ele entra numa disputa muito forte com o Ignacio e aí vai depender muito do Guto. Se continua com o Ignacio titular ou o Didi fica com a vaga, beleza? Luiz Otávio, garantidíssimo aí, né? O nosso meio de campo agora sim, ó, Rezende e Mugni, para minha grande dúvida, é um dos dois, né? Se o Rezende estiver pronto, acredito que o Rezende vai para o jogo, mas se não, tem a grande opção do Mugni, entrou muito bem contra o Cristiúma. Acredito que o Patrick vai para o jogo com o Daniel também. Patrick é o homem de confiança do Guto Ferreira, juntamente com o Daniel, que faz a melhor temporada dele no Esquadrão de Aço, sem dúvidas nenhuma. Então tá aí, é outra dúvida, além da lateral esquerda, esta dúvida também se Rezende vai para o jogo e se não for, será que é o Mugni que vai ocupar esta vaga? É, meus amigos, terça-feira à noite, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos bater um papo sobre isso, mostrar mapa de calor, se de fato o Mugni consegue fazer esse posicionamento, se o Bahia muda um pouco de característica e vai mudar sim, o Daniel e o Patrick e o Mugni pode ser uma opção, caso o Rezende não esteja no jogo, nós vamos bater um papo na nossa live também, na qual eu convido você. Outro detalhe agora, vamos para o ataque do Esquadrão de Aço, aí que tá, meu amigo, é, Guto pregou a peça com a galera, né? Corrigiu, mas pregou a peça e correu muitos riscos. Meus amigos, Davó, inegável, depois do jogo deste contra o Criciúma, Davó é titular, Hildo, Idem, Rodalega, voltou de contusão, jogou 45 minutos, deixou no segundo tempo para a entrada do Didi, já que o Ignacio foi expulso, já no final do primeiro tempo, o Rodalega ficou ali no banco de reservas, assistindo, acompanhando o jogo e incentivando e orientando os companheiros. Então o Rodalega, peça fundamental aonde quer que ele esteja, ou jogando ou ali no banco de opções. Mas eu acredito que pela qualidade técnica, o Rodalega deve ser o titular do Esquadrão de Aço. É uma opinião que eu tenho com relação a esse trio de ataque e mostro novamente aí as dúvidas possíveis que podem acontecer durante a semana para o Guto Ferreira, mostrando claramente que o Didi vai jogar, não tenho dúvidas com o Luiz Otávio e a questão da lateral. Meus amigos, lateral esquerdo e quem será, Rezende Mugui ou outro jogador também, né? Isso aí está na cabeça do Guto, beleza? E nós vamos estar acompanhando aqui no nosso programa Bora Bahia, meu amigão! E você não pode perder Bahia Esporte 21 e 30, transmissão do Somais Bahia Lives, narração Wendel Oliveira, comentários, claro que toda a galera do Somais Bahia Lives estará lá presente com a gente, junto com o meu querido Rafael Francisco. Alô, Rafa! Um abraço para você! Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, deixe seu like, compartilhe no link, joga dura e arrebenta como eu gosto de falar. Uma excelente terça-feira para todos vocês. Valeu!